Música Namastê, tudo bom pessoal? Eu me chamo Thiago Namastê e nessa série do Home Office a gente vai estar falando um pouco sobre questões do nosso mundo contemporâneo 2020, Covid e é isso aí. A gente vai ter informações tanto de um ponto de vista de uma reflexão mais sociológica, ambiental, econômica, o que seja e também orientações, dicas do como lidar com esse momento do ponto de vista do Ayurveda, a medicina indiana que é, digamos assim, tema-chefe desse nosso canal e a gente vai procurar fazer com que isso seja, digamos assim colocado numa linguagem mais acessível para pessoas que não necessariamente estão muito enturmados com esse jargão já, ok? Então a gente vai estar publicando essa série diariamente e você pode, digamos assim, ao longo desses 10, 15 dias ir compartilhando com seus amigos um vídeo que você achou que tinha mais a ver, dar o teu like e colocar o seu comentário também, porque eles são sempre muito bem-vindos para a gente perceber como que vocês estão recebendo e digerindo essa informação, certo? Namastê Então, nossa primeira tema de hoje é Internet 4.0 Falando um pouco sobre como que é a história da internet e como que a gente chegou a esse mundo do Zoom e tal Bom, então a internet, digamos assim, do ponto de vista mais primordial, ela é uma evolução do Código Morse Ela é uma capacidade do ambiente de guerra de enviar informação de maneira em que os pessoais do outro lado da Guerra Fria não ficassem muito sabendo dessa informação, que ainda era chamado de intranet e etc Isso daí está ali na década de 60, 70, 80, onde o mundo da internet, ela era basicamente de texto e comandada por pessoas que sabiam programação e, digamos assim, você, se você não estudasse informática e programação O máximo que você podia, de repente, era quem sabe, se você tivesse, de repente, um pai muito tecnológico, como é o caso navegar na internet, mas ainda aquilo era uma coisa, digamos, não muito da sociedade como um todo Era uma tecnologia que ainda estava começando e, cara, isso a gente pode dizer que foi até a década de 90 Na década de 90, mais ou menos 2000, 2005, a internet 2.0 já tinha uma capacidade maior de conexão tinha aqui uns trecos da OU e tal, as conexões ficaram mais facilitadas e a quantidade de imagem sem movimento Ainda era bastante presente e isso possibilitava as pessoas a terem uma coisa mais próxima, um jornalismo Nesse momento, o blog apareceu e as pessoas que já não eram necessariamente programadoras tinham acesso a ferramentas que permitiam a elas terem um papel de cronistas na internet de texto E lá, para 2000 e poucos, uma internet 3.0, a internet em movimento, começou a existir com os primórdios do YouTube, etc., onde a dinâmica de consumo de vídeo, de imagem em movimento na internet se tornou bastante disponível, as conexões de banda largas, para além das conexões de escadas se tornaram economicamente viáveis e aí começou a ter um lugar onde existia algum tipo de relação de trabalho via Skype, onde você podia fazer videoconferências de forma que a pessoa no outro lado do mundo conseguisse conversar contigo, por exemplo, quando eu estava em Portugal em 2008, 2009 ali já era possível não estar mais ligando por telefone para o Brasil, eu estava ligando por Skype já era uma coisa assim bastante estabelecida Depois de 2010, para frente, começaram a ter opções de você, além de estar gerando o conteúdo em vídeo, etc., você está começando a ter interações mais grupais que aí vem os fenômenos de Facebook, etc., onde a internet deixa de ser uma relação de um para um blog, de um para um site de portal de notícias, etc., de um para uma pessoa no Skype e os grupos começam a se relacionar nesse contexto Facebook, claramente, depois do Orkut, são aspectos importantes e aí, daí surge o que de 2015 em diante começou a se tornar mais efetivo, que é as conferências de grupos via Zoom e via outras plataformas, onde o ambiente de comunicação visual se torna bastante disponível para um contato com grupos e cada um desses grupos em lugares diferentes. Essa internet que a gente, digamos assim, no Covid está, digamos, tendo um boom do Zoom e outras ferramentas, mas existe já uma outra internet, que é a 5.0, que está relacionado à conferência holográfica, onde a imagem de 3D da pessoa, seja ela projetada, seja ela, digamos, de alguma forma replicada em elétrons na tua frente, já está disponível, digamos, tecnologicamente na Microsoft, na Cisco e nas outras coisas, só que isso, do ponto de vista da nossa realidade mundana, isso só está presente um pouco nas realidades aumentadas daquenas de jogos de computador ou qualquer coisa que seja, elas ainda não são, do ponto de vista de que todo mundo tem em casa, que nem, por exemplo, hoje em dia, meio que todo mundo tem em casa um computador que pode se conectar com o Zoom e etc., e isso está criando uma abertura para as pessoas ficarem em casa, em home office, enquanto todo mundo está em casa, em home office, é claro que as pessoas que estão trabalhando nos postos de saúde, etc., não estão fazendo isso, mas o trabalho de escritório está em transformação, e esse é um ponto importante. E dentro desse contexto, a gente no próximo vídeo vai falar como cuidar da sua rotina em um estilo de vida, onde talvez, não quer dizer que você nunca mais vai voltar a trabalhar em escritório, mas talvez depois do Covid você já não tenha que trabalhar tanto no escritório assim, e haja, digamos assim, uma flexibilização, que nem na época do Brasil do apagão houve uma flexibilização e depois meio que voltou ao normal. É possível, eu te diria que eu acho até provável, que com o Covid, muito vá mudar de forma onde um novo set, um novo mindset, um novo contexto social vai começar a operar, e o que vivia antes não vai poder, digamos assim, simplesmente apertar o botão volta para 2019 e vai a mesma coisa que nem antes, ok? Então vamos às nossas dicas de rotina para se trabalhar em casa, com computador, zoom e etc., no próximo vídeo. Se você gostou, compartilha com o pessoal e aguardo vocês nos próximos vídeos. Namastê! Tchau! Tchau! Tchau!